Ontem à noite aconteceu uma audiência na Câmara de Vereadores de Maringá para combater a violência contra a mulher. Só que não deu muita gente lá não, olha, a maioria das cadeiras vazias. Mas o nosso repórter Evandro Mandador e com o Emerson de Carvalho acompanhar. Coloca a reportagem no ar. Apesar de poucas pessoas terem comparecido no auditório da Câmara de Maringá, o assunto em debate é importante. Essa audiência pública avisa criar estratégias para levar mais informação e melhorar o atendimento para as mulheres que são vítimas de agressão. Nós não podemos deixar esse assunto no esquecimento. Enquanto houver índices de violência contra a mulher superiores aos de violência contra os homens, é necessário que nós façamos os debates, que nós tenhamos ações preventivas, repressivas e tenhamos esse olhar para a violência doméstica e familiar contra a mulher. As autoridades que fazem parte da Organização do Combate à Violência contra a Mulher usaram a palavra para divulgar a estrutura disponível e quais melhorias são necessárias para prestar apoio depois da agressão. O que nós mais percebemos é que as pessoas não têm informação do conteúdo da Lei Maria da Penha, não têm informação para onde se dirigir em casos de violência. Quando nós falamos em conteúdo, é saber o que está dentro realmente da lei, porque o conhecimento de que existe a Lei Maria da Penha já foi feito uma estatística que 98% dos brasileiros sabem que a lei existe. Mas que dentro da lei é colocado também violência física, emocional, psicológica e patrimonial, muitas pessoas ainda não sabem. Também que existe uma rede de atendimento de apoio psicológico, assistência social e jurídico para as mulheres, também muitas pessoas não sabem. Então o Conselho tem procurado passar essas informações para a população. O ponto-chave dos debates foi focado no número de ocorrências envolvendo esse tipo de violência. Somente em 2017 foram distribuídas mais de mil medidas protetivas de urgência. São números que assustam e que nós precisamos diminuir com o tempo. Não diminuir para que não haja denúncia, nós queremos que haja denúncia. Porque havendo denúncia, nós temos possibilidades de intervir, de encaminhar para a rede de atendimento, enfim, de mudar essa cultura e de tirar a mulher desse ciclo de violência. A audiência pública destacou algumas ações necessárias para se combater com rigor a violência contra a mulher. Esses pedidos agora serão entregues ao governo do estado e à prefeitura municipal. Para esse vereador que ajudou na organização do encontro, algumas melhorias são fundamentais. Como, por exemplo, a delegacia da mulher, estrutura, condições de trabalho e funcionários, recursos humanos. Então, isso nós estamos colocando. Passa também pela plenária da Câmara de Vereadores e vamos escolher a aprovação e assinatura de todos os vereadores e vamos encaminhar pessoalmente ao senhor governador do estado para que traga para nós condições. O que nós queremos é que esses índices de violência não existam mais.